Opa, beleza? Meu nome é Marcel, sou da cidade de Neatuba, estou aqui hoje para dar meu depoimento aí para o portal da produção. O Márcio Mourão me ajudou muito na pesquisa aí para montar uma máquina boa, ter um desenvolvimento melhor, também no Ripper, ele é especialista em Ripper, aprendi muita coisa nesse tempo e estou aprendendo cada vez mais. O portal aí é completo, muito especial em Ripper, em produção musical, é show de bola. Quero agradecer aí a todos e quem ainda não tem, acessa aí, que é muito bom. Valeu!